Francos? Acho que é francos a moeda deles. Não tem como entrar. Opa! Evento de multidão. Beleza. Tem uma entrada assim, só que tem um jornalzinho ali. Jornal de Paris. Vamos ver, vamos ver. Ah, os jornais aqui. Claro que tem muitos mais pela frente. Ah, não falei que tinha como entrar? Ah, aqui. E aí, os massacres de setembro. Vamos lá. Olha o Napoleão aí. Eu fui acossado por três homens que carregavam a cabeça de uma pobre alma em Mostarca. Confundiram meu uniforme por uma marca de nobreza e exigiram que eu gritasse Vida Longa República para provar minha lealdade. Suponho que distribuir insígnias tricolores esteja fora de moda. O que fizeste? Eu gritei Vida Longa República. Um homem de princípios. É, para não morrer, né? Mas, é isso que acontece quando se entrega o governo a lunáticos famintos e o exército a selvagens com sede de sangue. Tem que pegar logo esse cara. Não, não. A minha lâmina pode tocar nele. Não, certamente não. Então vamos lá. É, vai precisar dos seus discursos. Porque agora eu vou fechar o camarada. E aí você não vai ter mais inimigos. Tá, vamos lá. Ih, tem uns caras ali em cima. Sacanagem. É ali que eu tenho que ir primeiro. Depois ali embaixo. Ah, esse é o cara que eu tenho que fechar, né? Relaxa. Você vai ter seu momento. Tá, eu posso ir pelo outro lado. Continuar a explorar. Cinco entradas, uma saída secreta. Dois colecionáveis e quarenta guardas. Só quarenta guardas. Nada demais. Nada demais. Deixa eu ver. A morte de Mihrabor. 10 de agosto. Até mais. Vamos lá. Vamos ver por onde que eu posso entrar. Aqui não. Ali pelo jeito não também. Mas se eu entrar por baixo... Bora, velho. Tem muitos, só que aqui embaixo nem tantos. Vamos lá. Cadê o outro? Correu? Correu? Oportunidade de ajuda. Copo. Tem uma escada ali para subir, por onde o cara subiu. Eu vou atrás, lógico. Ah, eu lembro desse castelo aqui, hein? Eu lembro mais ou menos. Opa, posso saquear. Muitos desses corpos aqui, fui eu que deixei aqui. Não, bicho. Para de jogar o cara pela janela, por favor. Tá, vamos saquear. Tem uns caras ali que eu tenho que matar. Mas primeiro... Eu tenho que eliminar os guardas, né? Aqui não dá para eu entrar. E ali? Aqui está fechado. Será que se eu sair por aqui... Não, acho melhor eu ir lá para o meio da bagunça. Mas aí... Eu poderia jogar uma granada... De fumaça. Eu sei que tem inimigo. Mas ele não me viu. Mate os bandidos. Mas o que? É uma droga de um... Olha aí. Que lindo, hein? Tem uns caras ali. Mais uma escada. Escada é sempre bom. Podendo subir, aproveite a oportunidade. Tem um cara lá em cima. Deixa eu ver se por aqui eu chego em alguém. Um baú. Vamos lá. Aproveitar que parece que agora eles estão um pouco mais fáceis. Ah não, esse aqui está muito difícil. Eu já estava falando que o baú estava fácil, aí já vem um difícil desse. Aqui eu não posso subir. Aqui tem esses espinhos, né? Mas eu acho que ali... Ali eu consigo. Ou não. É, não. Vou ter que voltar para onde eu estava. Antes deixa eu saquear esses caras. É, tem uns para cá que eu tenho que matar, né? Calma aí, galera. Vocês tem que dar um jeito de fugir daqui também, ó. É, eu devo conseguir, pelo menos, subir por onde eu vim. Ah, tem aqui, ó. É, eu devo conseguir, pelo menos, subir por onde eu vim. Ah, tem aqui, ó. O que fazemos com os quartos? É, tem esses dois aí. O que estamos esperando? Mais traímos! Vocês estão esperando esse aqui, ó. É isso que vocês estão esperando. Ih! Está tremendo. Tem um lá em cima que eu tenho que pegar. O negócio é sair daqui, né? Ué, dois aqui. Fácil assim. Demorou demais, amigo. Demorou demais. Vamos, pelo menos, ó. Não tem mais quarenta guardas. Agora deve ter uns trinta. Tem mais um pra cá. Ah, é você mesmo. Fechei. E vocês vão caindo, senhores. Como moscas ao vento. Ah, é verdade. Tem que ver se esses negócios estão nesse andar aqui que eu tô, né? Ah, estão lá em cima, todos. Todos esses itens. Não tem mais. Calma que pode ter inimigo aqui. Opa! Pronto. Segurai a posição. Isso aí. Mais um colecionável. Será que eles vão me ajudar? Acho que não, hein? Vamos lá. Vamos lá. Bomba de fumaça. Espadra para todo mundo. O cara que eu tenho que matar ainda tá lá em cima. O outro, né? Aqui eu abro? Não. Aqui pelo visto também não. Como é que eu vou chegar? Ué, mas aqui é para sair pelo outro lado, não é? Só um pino. Ih, esse aqui é tranquilo. Tá. Aqui eu saio por aqui. Ah é, aqui já dá para subir geral, né? Coloca a gente! Calma, galera! Calma, calma! Eu de vocês amanhã. Fiquem tranquilos. Não se afoda. Filho da puta! Tu pagarás! Ah esse aqui. É esse aqui que eu tenho que me ajudar, né? Eu te escolarei! Eu te escolarei! Pronto. Fechei. Vejo as memórias do cara que eu detono. Olha, chamou para briga. Foi obrigado a aplaudir. Ignorou. Por isso que o cara estava com raiva dele. Sempre tem alguém para poder alimentar a raiva. Caraca, esse cara tem o costume de jogar os outros pela janela. Caramba. Mata os cara de fome. Um ano, Grão Mestre. Se não dois.